Bom, eu assisti agora os vídeos do ministro Flávio Dino na Câmara dos Deputados. Gente, o que foi aquilo, cara? Ele sambou na cara desses deputados e das deputadas. Deu lição de moral, tirou onda, riu. E olha, sabe por quê? Porque todos ali, sem exceção, são um bando de gente miserável intelectualmente. São burros, mas burros pra caramba, iletrados, incultos. E o mais excepcional, trabalham com mentiras. São pautados por mentiras. E, pelo que parece, eles próprios acreditam nas mentiras que contam. Sim, porque foram surpreendidos por um cara altamente preparado. Flávio Dino é juiz federal, foi governador, é professor de direito. O que eles achavam? Que iriam encontrar um cara comprometido com o crime lá no Morro da Maré, com o PCC? Que iria lá na Câmara morrendo de medo, porque estaria devendo explicações? É porque, é isso, que eles andavam espalhando pelas redes, que iam massacrar o Flávio Dino. E parece que eles, de fato, acreditavam nisso. São um bando de Zé Mané, Zé Ruela. Tem cara ali que nunca deve ter lido um livro. Que surra, velho. E vai ser assim. Vai ser sempre assim. E precisa ser sempre assim, na cara. Direto e reto. Tem que se falar a verdade na cara dessa gente. Banda de fracote, cara. Bom, é o seguinte. Amanhã eu também não vou apresentar o programa a vez, porque eu estou em Belo Horizonte. Amanhã à noite tem show meu aqui, o lançamento do meu show. Amanhã vai ser outro dia no Teatro do SESI. Se você ainda não comprou seu ingresso, corre lá. SESI, Belo Horizonte. Você consegue comprar pelo Simpla. E depois de amanhã, em Floripa, Santa Catarina. Estarei lá no Teatro da Ubro. Está todo mundo convidado também. Dia 30 em Floripa. E dia 29, amanhã, em Belo Horizonte. Ingressos pelo Simpla. Eu aguardo você, 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 vocês todos lá. Valeu!